Com certeza, prazer falar com vocês. Eu acho que esse grupo, o clube, vem mostrando poder de reconstrução, de dignidade, de ganharmos novamente o respeito no cenário nacional. E eu acredito que você está entre os quatro primeiros, dentro de uma competição, com o poder de investimento, de Fortaleza, Ceará Esporte, e virmos aqui, jogarmos. Ontem não tivemos um bom primeiro tempo, tivemos muitos problemas físicos, de lesões, e hoje, esses 37 minutos, hoje eu saí daqui contente da vida com a dignidade, com o respeito que os meus atletas, a humbridade que os nossos atletas demonstraram em campo. A competitividade, o que nós honramos, esse manto, essa camisa hoje, os atletas estão de parabéns pela competição. Ficamos fora apenas do G4 uma vez, foi a primeira rodada, o resto todas dentro. Nós ficarmos por uma semifinal, podemos resgatar esse orgulho, cada vez mais do nosso torcedor apaixonado, da nossa nação. Então, só tenho que parabenizar a todos e agradecê-los por uma grande competição. Você avalia essa derrota sendo a mais dolorida na sua passagem com o Alicê? Eu acredito que, assim, ela foi muito dolorosa nos primeiros 45 minutos, eu acho, né? Os primeiros 45 minutos foram dolorosos. Mas nós sabíamos que nós não temos um plantel numericamente grande para fazermos o rodízio, para termos o elenco que nós queríamos. Então, jogando a cada dois, três dias, do jogo do Náutico para cá, nós perdemos cinco atletas por lesões, né? Por incômodo, por desconforto, outros por qualquer outro problema. Então, eu acredito que isso é a amostra que mais me dói, né? Que nos prejudicou isso. Mas sabemos que é tudo por um respeito orçamentário, né? Então, não tem o que se fazer. Mas, cada vez mais, é desumano você ver esses atletas jogar a cada dois dias, três dias, e vocês enxergarem que eles estão dando a vida em campo, mas, fisicamente, eles estão para lá do limite. E aí, alguns tendo esses problemas. Então, isso mostra que nós precisamos ter um elenco maior, quantificar ele para que a gente possa qualificar, né? E quantificar para que a gente possa ter uma competição boa pela frente. Professor, o primeiro jogo aqui na Ilha do Retígio pela fase de grupos foi definido no detalhe, por exemplo, individuais. E nesse jogo, também foi definido no detalhe, no início do jogo. O quão pesa esse detalhe para a temporada da ABC? Como concernar para o resto da temporada com a Série B e o decorrer do campeonato estadual? Eu acredito que, individualmente, a gente vem errando muito pouco, né? Então, são coisas que nós vamos mostrando aos atletas e que eles também vão entendendo cada vez mais essa importância. Que competições desse nível, né? Qualquer competição em si, mas uma competição qualificada com um adversário do nível que é o esporte. E aproveito o ensejo para enaltecer o professor Anderson, né? Que é um grande profissional, um grande ser humano. Tem uma equipe belíssima, né? Belíssima, belíssima. Atletas diferentes. Então, você errar contra isso, contra a qualidade, aí é fatal, né? Mas hoje, no retomar da partida, nós mostramos que nós somos uma equipe que vamos brigar e colocar o ABC cada vez mais nos trilhos dentro das nossas condições que nós temos. Com certeza, com certeza. Eu acredito que é o espírito de hoje, o espírito que nós jogamos contra o Náutico, o espírito que nós jogamos contra o Fortaleza. Isso tem que ser uma constância da nossa equipe. É isso que nós, no nosso trabalho, estamos procurando cada vez mais. Que foi em jogo contra o Mirassol em casa, Paysandu, né? Todas essas batalhas, né? Nos mostra isso. Então, nós estamos entrando e queremos que um grupo de 70, 80% de um grupo remodelado do ano passado para cá, eles estão entendendo. Demora, muitas vezes, oscila um momento ou outro, mas chegar onde nós chegamos. Estamos chegando em três competições, um elenco reduzidíssimo, é de nos encher de orgulho.